Vamos começar aqui com o Eton Borges de Tim, somente o prefeito aí, chegando e pegando aqui o governo de Elomar, Tim, você é um homem de confiança do governo do G23, agora perante, como é que fica a sua situação, perante agora, nessa confiança, esse prefeito de Elomar, o governo, acolher você aqui nessa comunicação, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a toda a imprensa, bom dia a todos, eu gostaria de dividir a minha fala em duas etapas, a primeira é a imprensa, coloca aí que eu sou o homem de confiança do G23, eu também fui o homem de confiança do G14, quando eu vi para o presidente, e amizade, respeito, a gente conquista, dedicação, meu pai dizia que o homem que não tem caráter, não tem gratidão, não tem nada, eu sempre tive gratidão, as pessoas que me fizeram o tinto, a segunda etapa, primeiro eu gostaria de agradecer ao prefeito pelo convite, conversamos muito, uma conversa franca, aberta, aquela conversa olho no olho, aonde houve sinceridade com o quarto do prefeito, e também houve sinceridade com a minha parte, estou começando um novo ciclo na minha linha, confiança, eu não preciso falar nada, porque eu sou cargo de confiança do prefeito, e espero com o tempo, todos vocês me conhecem, a gente tem deficiência, a gente tem alguma credibilidade, espero realmente que daqui a um tempo, eu seja visto também como o homem de confiança do G40, é uma etapa que a gente começa, eu jamais sentaria em frente do prefeito, se eu não tivesse o caráter de passar para ele, que eu sou o homem de confiança do G40, eu estaria ao lado dele, e ao lado do grupo dele, e só vou me fazer o homem de confiança do G40, se os companheiros que estão aqui quiserem, se não quiserem, eu não vou ser o homem de confiança, tenha a humildade tranquila, conheço todos os secretários, tenho abertura a todos eles, sempre tive respeito por todos eles, e espero realmente que daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, eu seja visto como um homem de confiança do G40. Obrigado. Tim, você não se sente, como é que fala, acuado, por ter apoiado governos anteriores, por ter participado, e participar desse governo de Aeromá, se não se sente acuado, pressionado pelos seus ex-patrões públicos? Ô, Portinho, quando você trata companheiro com sinceridade, com honestidade e com gratidão, a gente não se sente acuado nunca na vida, só se sente acuado na vida aquela pessoa que é falsa, que trabalha nas costas e que não seja honesto com quem seja. Eu sempre fui honesto com o meu grupo, o prefeito sabe disso, porque se eu não for honesto com o grupo, eu poderia não ser honesto com ele. Então, o caráter da pessoa, ela se vende por isso, ela se transforma por isso. Um cara que é honesto. Somos amigos, deixo amigos, mas hoje eu estou no novo ciclo político. O prefeito foi bem claro, ele não está trazendo um grupo político para o lado dele, ele está trazendo um profissional que, na visão dele e na visão de alguns companheiros, possa agregar ao governo dele um benefício único. E a população é que pode sim. Essa declaração de amor ao governo dela, no sentido político, isso não traz para você um constrangimento dos seus ex, como te repito, dos seus ex políticos que você põe? Eu jamais entraria num governo se eu não acreditasse que esse governo estaria fazendo alguém, alguma coisa de bomba população. Não é amor, é confiança e credibilidade. credibilidade que nós podemos, juntos, podemos fazer alguma coisa melhor para a população do Brasil. É isso o meu estudo que está aqui. Se amanhã ou não, vamos seguir politicamente, hoje eu sou do grupo do Beirão Marra e pertenço ao governo G40. Esse seu credenciamento ao governo do Beirão, isso mostra a sua trajetória política, secretário que foi e hoje está sendo reconhecido pelo defendeiro Amarra, não é isso? É, na verdade, o prefeito, ele está abrindo uma confiança e cabe a mim retribuir isso de que maneira? Com fidelidade, com honestidade, com dedicação, o que eu sempre plantei na minha vida inteira. E isso eu devo a ele, porque não a ele, a qualquer pessoa que possa me dar confiança, a maneira que a gente retribuir é retribuir com confiança, com sinceridade e uma palavra pesada. Não cabe a mim, sem traição. É, então tem que, ajoelhou, tem que rezar, não é, tio? Na verdade, é o seguinte, eu já ajoelhei muito e já rezei muito. E as rezas me deram todos esses frutos que eu estou colhendo hoje. Gente, o que a imprensa pode esperar agora com você nessa frente? Você sabe que eu conheço a imprensa bem, né? Todos são meus amigos, a gente convive há muito tempo. Lógico, cada governo tem uma linha de trabalho, cada governo tem um orçamento para se gastar, cada governo tem uma metodologia para se gastar. A única coisa que o TIM garante, eu não sentei com o prefeito, não vi a mim, é que as portas da imprensa, igual todos os lugares que eu estiver, estão abertas, vai ter um cafezinho quente, vamos dialogar, precisamos sim, precisamos da imprensa para divulgar as ações, os serviços, as coisas boas que patrocínio estão ganhando e vão ganhar. Então o que a gente precisa é o seguinte, somos parceiros. Vamos errar? Vamos errar. Vamos acertar? Vamos. Se errarmos? Vamos errar a equipe todinha da imprensa junto. E o secretário? Se acertarmos? Vamos acertar o prefeito e todos juntos. Aqui, onde eu brinquei com o prefeito, estou no barco. Eu nunca vi um barco ser remado por uma pessoa só. Ela não alcança o objetivo. Eu já vi um barco ser remado por várias mãos. E se tiver companheirismo, fidelidade, certo? Nós vamos chegar num lugar muito maior do que se espera hoje. Vamos lá, então. O Renatinho tem mais uma pergunta. Três, na verdade. Então, a questão desse recurso aí do ITBI da VAR, vai ser utilizado, é, vai ser utilizado a canalização da avenida e autorizado aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí